Olá, seja muito bem-vindo ao Ação Sustentável. Vamos falar um pouquinho de meio ambiente? A gente devia falar mais de meio ambiente, né? Mas eu acho que tá melhorando. A gente tem falado, temos ouvido todos os dias, eram notícias muito esparsas, muito difíceis, e agora a gente tem ouvido falar um pouco mais a respeito desse tema, que tanto faz diferença na vida de todo mundo. Hoje eu tenho um convidado de honra aqui no Programação Sustentável, é o deputado federal Rodrigo Agostinho. Ele é conhecido como um lutador das causas ambientais e aquelas causas ambientais com fundamento, né? Ele vem, ele pega, ele mostra a outra face e a gente acaba discutindo efetivamente grandes pensamentos, argumentos desse tema. Muito obrigada, deputado, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Samanta. É um prazer poder participar desse programa. Olha, a sua participação tem sido bastante ativa, né? Tá hoje presente na Comissão de Meio Ambiente, na Comissão de Agricultura e também na Comissão de Relações Exteriores. O meio ambiente tá presente em todas elas? Não é fácil, mas é um tema importantíssimo, essencial para um Brasil que tem aí grande parte do seu território coberto com florestas. Nós temos aí pelo menos metade do Brasil com cobertura de vegetação nativa, então é essencial que a gente possa trabalhar numa perspectiva de ter uma política ambiental mais séria, mais consistente. Essa é a ideia, essa é a ideia. Mas a gente tem aí também um cenário político muito complicado que acaba discutindo coisas, claro que super importantes, num momento de pandemia, num momento de relações, tanto com a parte científica quanto com até a parte diplomática dos países. e a impressão que dá é que vai ficando para depois o tema ambiental. É só impressão ou eu estou certa? Isso vai sendo empurrado. Vou falar, por exemplo, da lei de licenciamento ambiental. O Brasil não tem uma lei geral de licenciamento ambiental, esse tema está na Câmara desde, acho que não falando do número, né? O projeto é de 2004, mas que está para ir para a pauta isso pelo menos desde o começo do ano passado. Atrapalha? Todas essas questões políticas atrapalham a discussão do tema ambiental na Câmara? Infelizmente, acaba sendo um tema colocado em segundo plano. Ao mesmo tempo que o mundo inteiro está de olho no que está acontecendo aqui, o Brasil tem um desafio, porque ao mesmo tempo que a gente tem metade do território, a gente ainda tem taxas de desmatamento superior a um milhão de hectares por ano. Então, como conciliar as coisas? E aí a gente tem inúmeros projetos importantes que também vão ficando para trás. A gente está agora num momento muito triste, muito difícil, que é o momento da pandemia. Isso também está, de certa forma, entrando na frente, priorizando, por razões óbvias. Mas aí os temas ambientais vão sendo deixados. A gente conseguiu recentemente aprovar uma lei importante, que é a Lei do Pagamento por Serviços Ambientais. Conseguimos a ratificação do protocolo de Nagoya, mas a gente tem ainda um pacote de iniciativas prioritárias que precisariam estar sendo votadas, precisariam estar sendo colocadas em votação. Nossa, é muita coisa. A pauta verde que estava aí para ser discutida, o aumento da penalidade desses desmatamentos ilegais, uma forma de lastrear em áreas verdes o patrimônio, que era essa pauta que estava também em discussão no ano passado, também acabou se perdendo nisso. A impressão que eu tenho, deputado, é que a gente acaba tratando a febre e não trata a infecção. Pandemias vão vir uma atrás da outra enquanto a gente não tiver um equilíbrio ambiental no planeta. Mas de que forma que a gente vai fazer isso? E eu vou começar ao contrário, então, já que o deputado citou a Lei de Pagamento por Serviços Ambientais, ela foi sancionada no dia 13 de janeiro, trouxe a possibilidade, finalmente, de quem cuida do meio ambiente ser remunerado por isso, veio com alguns vetos que foram recentemente derrubados na Câmara. O senhor acredita que há movimento, que há mercado para o Brasil efetivamente entrar nisso e realmente, vamos colocar aí o produtor rural que tem sua reserva legal, sua área de preservação permanente, que usa boas práticas, bioinsumos, que faz plantio direto, ele tem efetivamente o mercado aí a pleitear para receber por esses serviços ambientais? Agora nós temos uma lei que dá segurança jurídica para que os investimentos no sistema de pagamento de serviços ambientais de fato aconteçam. Nós tínhamos muitas iniciativas pontuais de prefeituras, de organizações internacionais, de comitês de bacia, a maior parte delas baseadas basicamente na restauração, mas nós temos um desafio, nós temos aí 2 mil proprietários rurais que mantêm reservas particulares do patrimônio natural, nós temos a questão das reservas legais, das APPs, a questão das áreas protegidas, nós temos um desafio de restauração, de regularização do Código Florestal, nós temos aí fazendas que além de produzir produtos agrícolas, produzem água para as grandes cidades, então nós temos um desafio enorme. Então agora com a lei fica criada uma política nacional de pagamento de serviços ambientais, e aí a gente espera que estados e municípios criem seus programas, um programa federal e um sistema de cadastros. Agora nós vamos ter que ir atrás de orçamento, de recursos, mas eu tenho certeza, o Brasil é um país florestal, é um país que pode liderar, enfim, o esforço global de sequestro de carbono no mundo. Só a floresta amazônica retira 2 bilhões de toneladas de carbono da atmosfera por ano nas suas áreas onde está tendo regeneração. Então nós temos um desafio muito grande, com certeza o Brasil pode receber esses recursos, e isso pode ajudar, de certa forma, o produtor rural no país. Sem dúvida, eu vou linkar essa sua observação, de que a floresta amazônica tem toda essa capacidade de captação, mas a gente sabe que no Brasil nós temos ainda um mercado de uso de madeira muito abaixo, muito aquém do que ele poderia produzir, e aí eu vou entrar nas concessões florestais. Nós temos florestas nacionais criadas em dimensões gigantescas, tem uma flona no Pará que tem 1 milhão e 300 mil hectares, e a gente não vê uma movimentação muito efetiva de concessão de floresta, ou de incentivo de uso de madeira, de incentivo aos planos de manejo florestais sustentáveis, como que está essa tratativa do ponto de vista legislativo? Então, Samanta, no ano passado, eu coordenei junto com outros deputados, um grupo de trabalho que se debruçou sobre a lei de gestão de políticas florestais, enfim, e nós temos uma proposta de revisão dela, ouvimos todos os setores, e a gente percebeu que só na região amazônica, nós temos ainda 40 milhões de hectares de terras públicas não destinadas, são áreas que estão indo, sendo ocupadas ano após ano num processo de grilagem, e que poderiam ir para um sistema de concessões florestais, concessões para fins de madeira, madeira com manejo florestal, mas concessões também para fins de turismo, de conservação de carbono, de restauração, de produção, por exemplo, de açaí, de palmito, de produção de recursos para a indústria farmacêutica, para a indústria de cosméticos, então a concessão florestal pode sim gerar muitos empregos, mudar a economia da região norte do país, então nós estamos aí agora com esse projeto, estamos trabalhando uma perspectiva de colocar ele em votação, aí nas próximas semanas, nos próximos meses desse ano, então muito provavelmente a gente vai ter sucesso na aprovação de uma lei que desburocratiza e permite as concessões inclusive fora das florestas nacionais, nós precisamos que as terras públicas não destinadas tenham uma utilidade melhor do que simplesmente serem desmatadas e essas terras irem para dentro do sistema de regularização fundiária. Na verdade o único jeito de conservar é usar dessa forma, eu penso, eu falo sempre isso, repito, me torno até chata, digo gente, conservar a floresta é usar a floresta, é uma frase tão simples, só que a gente não consegue isso, porque, e aí eu vou entrar em outro problema, regularização fundiária, imagina 40 milhões de hectares, acho que pouca gente tem noção do que é essa dimensão de terras não destinadas, pessoal, terra não destinada é o seguinte, lá não é terra indígena, não é unidade de conservação, não é área devoluta, não tem gente em cima, não tem nada, tem sido ocupado efetivamente pelo crime da grilagem, mas aí eu vou entrar numa coisa mais polêmica, nós tivemos a MP 910, que queria fazer regularização fundiária de áreas de até 15 módulos e de áreas ocupadas depois de 2008. Pela primeira vez foi um projeto que previu também a necessidade de um cadastro ambiental rural, quer dizer, era uma lei de regularização fundiária que tinha a ver com o meio ambiente e acabou sendo chamada de MP da grilagem, e o próprio deputado era contra a votação dessa MP. Vamos linkar um pouquinho, as terras não atribuídas, a necessidade de regularização e essa dada na trave que aconteceu com a MP 910. Vamos lá então, Samanta, nós não somos contra a regularização fundiária, a gente tem dados, os dados são bem confusos, mas os dados apontam que, pelo menos os dados do INCRA, apontam para 147 mil lotes glebas, o nome que quiser dar para isso, enfim, a espera de regularização fundiária. Uma coisa é você regularizar a terra de quem ocupou a terra no passado e quem está produzindo na terra, o problema é você ter um projeto de lei que permite que as pessoas continuem ocupando terra pública. Eu acho que esse que é o grande desafio que a gente tem. Eu não vejo problema nenhum da gente ter uma lei nova de regularização fundiária. A gente já tem uma lei que permite aí, pelo menos 80%, 85% desse estoque ser regularizado. O grande desafio que a gente tem é como é que a gente faz para parar esse processo de ocupação dessas terras públicas não destinadas. Como é que a gente faz para separar aquele pequeno poceiro que está lá produzindo, enfim, numa terra que é pública, daquele que simplesmente está loteando a Amazônia. Nós detectamos loteamentos de 100 mil, 200 mil hectares, a pessoa coloca o maquinário, derruba, é caro derrubar a floresta, loteia, vende os lotes e depois coloca todo mundo para fazer a regularização fundiária. Então, acho que tem uma diferença aí. Eu sou favorável à regularização fundiária. Acho que o Brasil precisa ser passado a limpo. Acho que o Cadastro Ambiental Rural mostrou isso. Mas nós temos que diferenciar o que é regularização do que é grilagem. Não acho que só um marco temporal resolve, porque depois fica aquela pressão de tempos em tempos para mudar a lei, como tem sido com o Código Florestal, como tem sido com a política de resíduos sólidos. Acho que a gente precisava ter algumas ferramentas para separar o Brasil, não permitir, não tolerar esse processo de ocupação desenfreada e regularizar o passado. Acho que o passado, as pessoas que produzem, as pessoas que estão na terra, essas pessoas precisam ser regularizadas. Então, nisso a gente tem concordância. Acho que a gente precisava agora um esforço muito grande para que o relator dessa matéria possa encontrar um equilíbrio e que a gente possa avançar. Acho que está com o deputado Marcelo Castro ainda a relatoria? A relatoria provavelmente vai ser atribuída ao deputado Nery Geller, que é um deputado que já foi ministro da Agricultura e que conhece bastante a problemática do setor. O ex-relator era o deputado Marcelo Ramos, que agora é o primeiro vice-presidente da Câmara. Como vice-presidente, ele não pode relatar matérias, mas eu espero que a gente consiga ter um equilíbrio. A regularização, de fato, precisa acontecer. Muitas famílias foram colocadas em assentamentos, tem comunidades vivendo em reservas extrativistas. Nós temos que regularizar também, terminar de regularizar as terras quilombolas, as terras indígenas. Tem muita coisa para ser passada a limpo do ponto de vista de regularização fundiária, inclusive de áreas protegidas. Mas nós precisamos separar e criar um filtro para evitar essa contínua ocupação, porque senão nós não vamos conseguir controlar desmatamento, nós vamos assistir acontecer com a Amazônia a mesma coisa que aconteceu com a Mata Atlântica. Olha, pergunta de um milhão de dólares agora. Se não é o marco temporal, porque assim, vem a lei, o projeto e fala. Então, quem está na área, a partir de 2008 ou, sei lá, de 2005, ou enfim, de um marco temporal qualquer definido, quem está na área a partir dessa data, continuamente produzindo em cima dessa área, tem direito à titulação. Se não é esse o critério, me desculpa, agora que eu não consigo imaginar. Qual seria um outro critério? Nós precisamos usar de tecnologia, Samanta. Nós precisamos usar as ferramentas que temos disponível. Eu acho que a gente precisa trabalhar numa perspectiva, porque se a gente pegar os últimos dados da Amazônia, na Amazônia a gente tem 59 milhões de hectares hoje de área desmatada com pastagem e apenas 6 milhões de hectares de terra desmatada com agricultura. A agricultura está normalmente no Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, mas o resto da Amazônia, o que a gente tem mais é, de certa forma, de maneira muito clara, a floresta. Nós vamos usar de tecnologia, nós temos que saber filtrar, nós temos que olhar para a paisagem e perceber que aquilo é algo que merece ser regularizado, do que simplesmente o processo de ocupação. Tem muita coisa que está indo para regularização fundiária, que é uma área já desmatada, então vai para regularização aquilo que já foi desmatado. Ninguém vai pedir a regularização mostrando uma imagem de floresta, enfim, mas sem produção. Eu acho que esse que é o grande desafio. Metade da pastagem que tem na Amazônia hoje não tem gado. Ou seja, a gente pode continuar produzindo, a gente tem plenas condições do Brasil continuar sendo um grande produtor de commodities agrícolas para o mundo. O Brasil abastece o mundo inteiro com produtos agrícolas, seja carne, seja grãos, enfim. Mas não precisa continuar esse processo de ocupação. Nós precisamos frear esse processo de contínua ocupação, de especulação com terra pública. Se a gente é contra a ocupação de terra privada, a gente também tem que ser contra a ocupação de terra pública. Uma coisa é regularizar pessoas que foram levadas para lá, do que pessoas que estão agora, nesse exato momento, loteando e vendendo nos principais canais de venda de terras, de classificados como LX, vendendo terra pública. Eu acho que esse é o grande desafio. Nós vamos usar de inteligência, colocar a Polícia Federal para trabalhar, enfim, porque, senão a gente vai ficar o tempo todo sendo pressionado por deputados daquela região, para que todo ano a gente mude o marco temporal e vai colocando mais pessoas para dentro. Isso acontece desde 1500, isso não é novidade. Nós tivemos aí o Brasil sendo dividido em capitanias hereditárias, depois em seis marias e esse processo se dá e acontece até hoje. Sem dúvida. Na sua opinião, essa proposta que veio do programa Titula Brasil, que coloca os municípios como entes de cadastrar, de colocar técnicos para cadastrar essas pessoas, ajuda no processo? Ou se não tiver critérios pré-estabelecidos, não vai funcionar? Eu entendo que sem ajuda o INCRA não vai dar conta. INCRA, Serviço Florestal Brasileiro, IBAMA, FUNAI, todos esses órgãos estão numa situação deprimente. Não tem estrutura, nós não temos estrutura de assistência técnica. Então, se não tiver ajuda, não vai funcionar. Agora, obviamente, precisa de critérios, porque senão o critério vai ser um critério político, critério onde o prefeito vai estar distribuindo terras. Hoje, a gente tem, no caso da Amazônia, um mapa muito claro do que é terra pública, mas a gente não sabe ainda, ao certo, falta esse tipo de informação, o que é terra dos Estados e o que é terra da União. O que é terra que deve ser titulada pelos Estados e o que é terra que deve ser titulada pela União. Então, a gente também tem um desafio aí, porque ao longo dos anos, essas terras públicas, essas terras que são chamadas de devolutas, porque são terras que, em tese, foram devolvidas, precisam ser regularizadas ou precisam ter aí uma atribuição. Então, em muitas situações na Amazônia, essas terras da União foram passadas para os Estados, então nós estamos falando de uma atribuição que nem cabe mais ao INCRA, cabe, na verdade, aos Estados. Difícil de resolver, né? Difícil de resolver. Eu acho que, tendo essa... Se esse PL continuar nesse regime de urgência e se houver uma vontade por parte do legislativo, que aí também a gente não sabe se todo mundo quer resolver esses problemas, né? Eu acho que dá para a gente colocar critérios. A gente já lançou o nosso satélite, né? O Amazônia, que pode nos ajudar. A gente tem, hoje, tecnologia de drone, tem prods, tem tanta coisa que pode nos favorecer nesse tipo de coisa. E aí, tirar as travas, né? Porque se a gente for contar com o INCRA só nas terras da União, levaria pela conta dos pedidos de hoje mais de 120 anos para fazer todas as vistorias necessárias. Quer dizer, é óbvio que precisa mudar a sistemática de vistoria, de concessão, enfim, mas sem avalizar isso, esse loteamento todo, porque a gente sabe que existe, de fato, enfim, tem que separar o joio do trigo mesmo. Deputado, falando agora desses próximos passos, nós temos aí, em breve, votação de licenciamento ambiental, então, votação de, dessa pauta, eu não sei como é que está esse projeto de lei, ele está pronto para votar? Ou ele ainda tem que passar por comissões, estando em regime de urgência de regularização fundiária? O de regularização fundiária, nós temos duas propostas, uma da Câmara e uma do Senado. A do Senado é uma proposta mais recente, o PL 510, do Senador Irajá, e na Câmara a gente tem o PL 2633, que é do deputado Zé Silva. Então, nós temos duas propostas, provavelmente vai seguir adiante aquela que conseguiu um maior consenso, porque no Brasil, o Legislativo Federal e o Parlamento é dividido em duas casas, então, aquele que foi votado primeiro, por exemplo, no Senado, vai ter que ser votado também na Câmara. No caso do licenciamento ambiental, tem um único projeto, e esse projeto tramita há muitos anos, e a gente acredita que nas próximas semanas nós teremos muitas reuniões de debate, para conseguir chegar numa versão final de um relatório que possa ser apresentado para a sociedade. a nossa lei principal é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938, de agosto de 1981. De lá para cá, muita coisa foi sendo definida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, por estados e até mesmo por municípios, no que diz respeito ao interesse local, mas existem muitas confusões. As confusões de competência foram esclarecidas com a Lei Complementar 140, de 2011, mas a gente tem muitas confusões e que as pessoas querem que sejam esclarecidas no âmbito de uma lei geral de licenciamento ambiental. São poucos países do mundo que tem uma lei geral de licenciamento, é bem verdade, mas nós precisamos de uma série de definições, e eu espero que a lei geral venha colocando um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento do país e a conservação da nossa biodiversidade. Eu acho que essa que é a grande questão. Se for uma lei que simplesmente libera geral, pode parecer que é bom para o Brasil, mas a imagem do Brasil vai ficar prejudicada. Nós precisamos de um equilíbrio, nós precisamos de mais agilidade, mais eficiência, mais agilidade inclusive para dizer não, mas nós não podemos simplesmente ter um libera geral. Então eu acho que essa que é o grande desafio. A gente tem muita coisa que é licenciada hoje que não precisaria de licenciamento. Eu acho que a gente precisa fazer a separação disso. Então tem municípios que licenciam uma padaria, licenciam uma pizzaria porque tem um forno a lenha. Então eu acho que a gente tem um desafio aí de separar realmente aquilo que deve ser licenciado porque oferece algum risco à sociedade ou ao meio ambiente, até porque as licenças ambientais elas não são exclusivas do ponto de vista ambiental, também são licenças sociais, licenças antropológicas, enfim. Mas eu acho que a gente precisa de maneira muito clara definir regras e que essas regras sejam seguidas por todos e que a gente possa ter segurança. Eu acho que isso falta para todos os setores, eu acho que é um desafio que a gente tem. Precisamos de uma lei que estabeleça um norte, que estabeleça regras e que dê aí essa segurança e agilidade que todos querem. Eu trabalho com direito ambiental há 20 anos e o que a gente percebe nos licenciamentos ambientais é que houve pouco investimento em órgãos ambientais. A lei lá em 81, quando criou o CISNAMA, ela não deu estrutura para esses órgãos, não seria ela a dar essa estrutura. Mas, enfim, o que a gente percebe é que não houve o investimento, a estrutura não só física como técnica necessária. E aí, hoje, nós temos a tecnologia. Então, o que seria dispensável de licenciamento, o que poderia ser uma coisa declaratória, que pode ser autodeclaratória, fiscalizável. E aí eu vou fazer a pergunta, porque passou muito rápido, a gente já chegou no fim do programa, mas a pergunta final. O deputado tem visto, está em todos os cenários de discussão desse tema, está menos ideologizada a questão ambiental, menos romantizada a questão ambiental, quando se fala em vamos facilitar, desburocratizar, dá para esse pessoal entender que muitas vezes não é uma questão de flexibilizar ou de liberar geral, mas de agilizar efetivamente, de tornar possível com razoabilidade, ou a gente ainda precisa vencer essa parte cultural? Não sei se está vencido, Samanta, mas eu acho que o desafio que a gente tem, de maneira muito clara, o Brasil tem uma tradição cartorial, então o servidor público também está do outro lado do balcão, porque a gente ainda tem balcões ambientais no país, a gente deveria ter na verdade todo o sistema de licenciamento de maneira integrada, num portal na internet, mas a gente ainda tem balcões. O servidor também se sente o tempo todo ameaçado de tomar uma decisão, e com a intensa judicialização que a gente tem no país, tudo isso ir parar no tribunal. Então eu acho que a questão não é só essa questão da romantização, de maneira muito clara. uma coisa é você licenciar, ou abrir mão do licenciamento, por exemplo, para limpeza de acostamento de estradas aqui na região sudeste. Outra coisa é você pegar um licenciamento para abrir uma estrada nova cortando a Amazônia. Então, assim, de maneira muito clara, a gente precisa criar a rigidez necessária para aquelas coisas que realmente merecem uma rigidez necessária. Que os órgãos ambientais, já que tem uma estrutura tão pequena, que eles possam se concentrar naquilo que é realmente grave, aquilo que é sério, aquilo que tem um potencial maior de causar dano ambiental e a coletividade. Eu vejo que os órgãos ambientais ficam com aquelas pilhas enormes de processos, processos às vezes para autorizar corte de três ou quatro árvores isoladas de uma fazenda, tomando um tempo danado, da mesma forma como o licenciamento, às vezes, de uma estação de tratamento de esgoto que vai beneficiar o saneamento de uma determinada cidade. Então, em relação a isso, nós temos acordo. Agora, eu volto a dizer, muitas propostas que têm sido feitas são propostas muito ruins. Vou dar um exemplo, você dispensar a outorga de água para fins de licenciamento. De que adianta você dar licença para alguém se não tem água disponível naquele local? O que a gente precisa é ter uma integração dos sistemas. O sistema de recursos hídricos tem que dialogar com o sistema de licenciamento e a pessoa, na hora que dá a licença, saber se tem disponibilidade hídrica ou não. Não, sensacional. Esse é o sonho de consumo de todo mundo que trabalha com o setor. Deputado Rodrigo Agostinho, muito obrigada por fornecer para a gente tantas informações. O legislativo realmente é um desafio brasileiro e ter alguém que está trabalhando pela razoabilidade faz da gente um pouco mais calmo, tranquilo, saber que a gente está representado. muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Parabéns pelo programa, Samanta. Um abraço. Obrigada. Um abraço. E a gente fica por aqui. O Ação Sustentável volta com você na semana que vem falando sempre sobre assuntos interessantes, relevantes e sustentáveis. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto